Estou a aproveitar que elas estão a brincar um bocadinho, porque a Mel, desde que veio do hospital, está muito mais, necessita muito mais companhia para fazer tudo. Bom dia, hoje quero-vos mostrar um vlog de nova rotina que nós temos. A Mel está em casa e tenho também a minha pequenita que fiz no outro dia 8 meses. Tenho as duas em casa, a mais pequena também está doente e a mais velha veio do hospital. Depois eu faço um update de como anda a minha vida e o que é que aconteceu e porque é que eu não publiquei. É um queque e a Mel ontem fez o primeiro design dela aqui na minha mesa. Vocês veem ou se calhar não? Conseguem ver? Que está aqui tudo arriscado, foi o primeiro design dela. Feito com o meu lápis, que eu não sei como é que eu me distraí e tinha o lápis por perto dela. Tenho que arrumar esta mesa, tenho que lavá-la, limpá-la e fazer isso tudo hoje. E o que vou mostrar no vlog é basicamente a nossa rotina diária que está um bocadinho diferente. E também tenho atividades com as miúdas para ensinar um bocadinho a Mel. Porque visto que ela não está na creche, esta será a última semana. Visto que ela não está na creche quero ter atividades com ela que a possam desenvolver e estimular algumas capacidades que ela ainda tem dificuldade. Então eu chamo um poni para a cadeia. É um poni? É. É. Adei. É. Adei. É. É um poni. E o que que é o outro? O gato. O gato. O gato. Eita, também tenho que arrumar um bocado a casa. Olha, não o deixe no chão. Vá, apanha. Apanha, não deixe no chão. Não é mau, o gatinho é bom. É. É. Tô lá. Tô bom. É. É. Já tomamos o pequeno almoço e eu vou inserir os ginocres. Adei. Adei. Já é né Cana-lhe também comer cereais, papá também. Cuma minha bagel, abobra. Doce da abobra. Cucalão. Bebeu um bocadinho de sumo Eu já te irei cober Acho que é um bocadinho Um bocadinho de queixo Gostado deste queixo É É só o capique E as estrelitas Ah não é? Pai, andei Mãe, andei Andaste de cavalo Pode ser que andas outra vez este ano Vamos ver Se portares bem e se eles tiverem Tu também andas este ano Ela gostou muito de andar O ano passado O ano passado letivo Este ano letivo ainda não foi Então vou acabar de beber também O meu galão Mas já não deve dar para ele fazer nada Queria ver só um mail E vi um Um mail Vai lá brincar que estamos a brincar bem Está bem? É Ah, 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 ah Ajudar a Ara Uma pecarruxa Cuidado não encoste isso muito ao cabelo Que se enrola o olho no cabelo Olha Olha! Ela é muito sensível Tão um menino Tão um menino Parece um menino Cuidado, não encostes muito em ela Temos que arrumar isso daqui Porque está tudo desarrumado Não cheguei a arrumar ontem Porque ontem chegamos tarde Cuidado Já me fui vestir Daqui a pouco já vou vesti-las a elas Ontem chegamos bastante tarde Aqui em casa Porque fomos à minha mãe Que ela... Aqui junto a ela morre ao novo Para ver... A ver as netas Mas não consigo trabalhar com ele Não se habitua E em vez de insistir Desisti-lhe Voltei a dar-lhe um antigo Porque não posso ir lá Muitas vezes Porque as viagens A minha filha mais nova Fazem a pior constipação Parece que nunca mais quer passar A Mel bateu Quando estava a fazer yoga A Mel bateu com o queixo Em mim Não sei se vocês já repararam Que ela tem um penso Mas durante o vlog devem conseguir reparar Hoje é o último dia Se não me engano com o penso Por isso... Daqui a pouco já o tiramos E... Ela bateu então com o queixo E então... Aquilo começou a... A inchar Estava... E então fomos até o hospital Tivemos lá uma semana Um bocante de nada A tomar antibiótico E aquilo começou a desinchar E então mandarmos para casa Depois voltamos para casa Que começou outra vez a inchar E ficou infectado Por isso... Dernaram Precisaram um corte muito pequenino Que já quase que nem se nota E... Dernaram E... A infecção Tipo pus E... E mais um bocadinho de sangue Coagulado E então... Agora já está muito melhor Basicamente depois esteve mais 15 dias lá por causa disso E quem ficou lá Com ela foi o pai Porque eu com a mais nova Tinha que ficar com ela Durante a noite Que ela mama Ainda muita vez Durante o dia e durante a noite E então... Quem ficou com ela foi o pai E eu ia lá todos os dias Visitá-la E estar lá E tenho que ir lá Há um bocadinho hoje Ouvem até a sisita dela Ainda tem que ir lá Para saltitar Ia ser chateada, não é? Cuidado Amélia Deixaste-te-a muito baixa, David. Deixaste-te-a muito baixa. Está muito baixa. Está. Ela estava com os pásitos. Espero que ela vou pôr um bocadinho mais alta. Tentar uma nova técnica que é tracejar com as réguas. Mas ela ainda é nova para isto, mas já vai treinando. Esta aqui já foi ela que fez, este smiley aqui. Já foi ela que fez e depois esteve a pintar à volta. Eu fiz a careta, mas foi ela que fez o sol. Até ficou cheio. Isto é para fortalecer as pernas. Para começar a andar. O papai já está a tomar o de café e eu também vou tomar o meu. O pai, eu e o pai. O pai é aí? É. É. Vamos lá. Ti noni, ti noni. O pai conduzes ou és tu conduzes? Conduzes tu? É. Tá bom, conduz lá. É. Preta. És tu preta? É o carro preto, é? Ah, bateu. Ah, anda cá. Vamos ver se está partido. Anda cá. Dei cá, dei cá. Onde é que está? É aí? Raios X. O pai é que é o médico hoje. Está partido. Vamos tirar a pressão. Rápido. Tirar a pressão. Um café em cima do que já tinha aqui. Quando estiver a deitar. Já comecei aqui a fazer a comida. Aqui eu estou a fazer um molho de tomate de origem. Para uma bolinha só. Já esteve a dormir ali. Enquanto eu estive a adormecer a mana e a ler este livro. Estive aqui a limpar os ouvidos da mana também. Enquanto ela adormecia. Já estou atrasada. Isto é a nova canção favorita da Mel. E ela está a comer uns iogurtes. Meio da manhã. E tenho que ir por a carne. Que é para cozinhar. Que ainda quero que ela cozinhe para aí uns 40 minutos. Mas tenho que ser assim com estas crianças a cantar. Até agir um videoclipe. Já triturei e já coloquei a carne. Agora vou deixar ferver um bocadinho e vir esmigalhar. Desfazer um bocado a carne. Acordamos. Ficamos todas marcadas da cara. Como é que está a carita? E até o bracito está marcado. Temos aqui a tua coisita da espeta que diz Maria. Não é assim. É o meu nome. Chama-me Maria. Já digo olá. Diz lá tu olá. Diz tu olá. Agora não quer dizer. Amor. Vakita. Vakita. Acorda-lá devagarito. Já te venho buscar. Acabar de tratar da comida. Ela já está a comer a banana há algum tempo. Ela gosta muito de comer assim a banana. E agora só porque estou. filmando e não está a comer. Uma clássica. Mas pronto. Já está com fomesita. E nós também já vamos comer. Tem massa picada de vaca. Tem banana. E vou fazer o resto do abacate. Que vocês viram. Que foi ontem. Um quarto. Foi um quarto para ela. Um quarto para mim. À noite comi um quarto de abacate. E eu cortei-o assim. Como vocês viram. Está muito bem guardado. Assim com estas coisas do Ikea. Utilizei açúcar de coco. No nosso sumo. Que eu já vos vou mostrar. Mais ou menos assim. Vai um terço. Um terço. Ai um sexto. Como é a carnita. Olha a carnita. Estão cansadita. Já é o segundo prato da minha filha. Esta é a comida favorita. É uma taça. Tens razão. Não é prato. É taça. É a comida favorita dela. E eu ainda vou começar. Meu marido também. Começou há pouco. E temos sumo de limão. Com uma colher deste açúcar de coco. 100% biológico. Eu gosto bastante. Ele dura-me bastante tempo. Porque a gente não mete muito. Basicamente uma colherzita de chá. Bem cheia. Para aquela jarra toda. Que acho que é 2 litros. Também é do Ikea. E depois mete gelo. E mete água. Ai desculpa. Estou mal. E vamos lá comer. Aquela pecarruxa está a comer. Agora sozinha. E depois. Deixa a câmera. Come. E depois já lhe vamos dando. Come. Come. E tem cozinha toda desarrumada. As minhas panolinhas. Que são excelentes para fazer o papa. 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 Não. Nhamim nhamim. Nhamim nhamim. Nhamim nhamim. Nhamim nhamim não é papa. Não. É nhamim nhamim. Oh papa. E daí. Abra a boca galinha. Oh papa. Galinha abre a boca. Ela está meia doentita. Que teve febre esta noite. E nós não dormimos nada. Eu não expliquei. Mas esta carne foi feita com a nossa carne. Só que depois é lavada 2 vezes ou 3. Que assim arrefece. E tira todos os condimentos mais pesados que ela tem. E ela adora. Oi. Estás bem? A partir mais ou menos dos 4 meses eles entalam-se. Mas sabem desentalar-se. Se não é virá-los de lado. Por isso é que eu não a tenho atada com as... Que entalam-se? Engasgam-se. Engasgam-se. Sim. Engasgam-se. Então. Já não queres mais? Não expus muita comida. Não foi por filhota. Ela costuma abrir a boquita quando quer mais. E eu só dou até ela abrir a boca do rei. Ah, ela queria uma bananita. É. Quer esperar, Amélia? Toma. Toma. Toma, toma. Ela ainda deve ter na boca. Não é porque ruxa. Tens na boca? Tens. Estás meio entaladita. Podes mudar depois o púcar de água, David. Desculpa lá. Está ali em cima. Também lhe dou água. Este púcarzito. Para aumentar muito calor, dou água. A minha filha mais nova dava muito mais mama. A dei água só no algarve. Porque também não estava tanto calor. Como está este ano. Tuc, tuc, tuc. É, carnita. E um bocadinho de banana. É. E vamos dando assim devagarito a comidita toda. Então, damos-lhe banho aqui. No final de comer. Assim podemos limpar a cozinha. E ela está até a brincar um bocadinho. E a irmã também. A irmã também está a brincar um bocadinho. Com ela. Mas viro-a assim. Ao contrário da louça. Porque senão ela põe tudo para baixo. E aquele limpa vidros. Aquilo é água com o trigênio da louça. E ela também não sabe também utilizar. Por isso não é grave. Porque de resto a gente põe aqui para este lado. Mas foi desinfetado com água muito quente. Que eu nem aguento nas mãos. E é posta lá. E está um bocadinho a brincar. E é limpa. Olha. Por isso é que eu estava a dizer. Não puxo pela mana. Vou dar-me a esta pequena. Agora estou a tentar adormecê-la. Olha que ela está a mexer. Não! Está a fazer outra vez. Olha, olha, olha. Não! Não! Quase! Assim não, tem que ser pelo chão, filha. Não! Ai, a pontaria. Está quase, está quase! Não! Quase! Quase! Agora a jogar a bola. A ti. A canalhita pôs aí ali, que ela não quis destruir. Está a brincar com os brinquedos dela. E a tentar sair do sofá. Vou tentar com muita atenção agora, que ela sai disparada. É! Então, Amélia, não é para jogar? É, joga a ti. Jogas aí? Joga então! Não, então vai jogar para aquilo, para aquilo. Então não era a bola. Os pés. Estive a jogar espinhos sem ser com esta bola. Costuma ser assim. E não com aquela. Estávamos até a jogar futebol. Olha os passos. Estes passos. Faz tu, faz tu. E daqui a pouco vou-me preparar. Eee! Golo! Eee! Boa! Eeee! Eee! Eee! Muito bem! Muito bem jogado. Este bolo ainda é rija. Daadita. Bolo! E ela está chateada, tem que vir agarrá-la. Já vou agarrar meu amor. então continuando com o update acabei de chegar da visita ao meu pai que está no hospital semana passada a Mel veio para casa não foi a semana passada já foi uma semana semana e dois dias veio na sexta-feira para casa e depois na quarta-feira seguinte o meu pai sentiu-se mal e nós levámos-nos às urgências no qual ele foi operado de urgência aos intestinos e agora está internado no hospital está a melhorar tenho ido visitar todos os dias estou lá um bocadito com ele porque não podemos estar muito tempo e então estava nos cuidados intermédios e agora agora vai ter em princípio hoje vai para a cirurgia onde eu vou visitá-lo também mas continua a ser também só pouco tempo a Mel está agora a dormir acabar a sexta dela já esteve a dormir uma horita e a pequenita já esteve a dormir e agora está a brincar e é o barulho que você jovem de fundo mas estes meses têm sido uns meses muito complexos para o meu lado da família e para a minha família em particular porque tem estado a Mel doente depois foi agora o meu pai a Mel ainda está a copenso ainda vamos ter uma consulta esta semana e o meu pai também está a melhorar felizmente mas ainda agora foi ao prato a minha mãe também é complicado porque ela também necessita de algum apoio nestes dias e basicamente o tempo não dá para tudo e tem ficado para trás o YouTube claramente e não sei se vou conseguir ou quando vou conseguir colocar este vídeo mas queria estar a filmar-me o que dito hoje porque a nossa rotina está mais ou menos estável agora pelo menos esta semana é mais ou menos isto que ela está acordar um bocado tarde um bocado fora de horas não muito fora de horas mas um bocadinho mais tarde que o habitual porque vamos também dormir mais tarde estamos a tentar entrar um bocadinho mais na rotina da escola que é para quando a Mel entrar não estranhar muito mas ainda falta para aí uma meia horita mais cedo em termos de visitar o meu pai por enquanto pelo menos durante mais uma semana ele deverá estar no hospital que se tudo correr bem seria só uma semana mais mas duvido que seja porque ele é diabético e então as coisas demoram a sarar com os diabéticos mas pronto a vida anda complicada mas mesmo assim uma pessoa tem que pensar positivo e pensar que foi operado de urgência mas ainda bem que ele não rompeu que apanharam as coisas cedo e agora é esperar pelos resultados e tenho que falar também com o médico que eu tentei hoje falar com a médica mas só estava uma interna e ela não soube dizer basicamente nada a cirurgia correu bem e que está a evoluir consoante que os doentes normais evoluem foi aquilo que conseguiu adiantar o que eu já sabia pelas enfermeiras mas amanhã vou tentar novamente falar com o médico e mais especializado porque esta rapariga acho que era de a área dela não era os intestinos basicamente e é basicamente isso o update não fomos de férias éramos para ir ao Algarve na semana em que a nossa filha ficou ficou doente estava a começar estava com as coisas adiantadas estava a começar a preparar para preparar a casa e as malas e tudo que é muito raro ter as coisas tão adiantadas mas ainda bem que tinha que assim consegui fazer as três semanas do hospital com a Mel consegui fazê-los um bocado mais descansada e não tão preocupada com o trabalho mas mesmo assim agora veio com a cena isto do meu pai e agora esta semana já tenho que começar a trabalhar o que vai vou trabalhar à noite quando as miúdas forem dormir vou trabalhar e tenho também a casa para arrumar e para limpar mas tudo a seu tempo e vou fazendo isso durante o dia vou fazendo isso devagar e depois à noite trabalho um bocado vamos ver quantos cafés é que eu vou necessitar quando a Mel estava no hospital andava a tomar quatro três quatro três quatro e agora hoje já tenho três e estou cheia de zona bem que tomava mais um porque a mais nova anda também constipada e não nos deixa dormir à noite apesar desta noite acho que foi ligeiramente melhor mas não muito porque ela tosse toda à noite e nós queremos que ela meta a espeturação para fora por isso tentamos rodá-la de lado para ela escorrer a espeturação para fora mas como ela é muito pequenina ainda não dá e aí esse o update depois vou inserir mais algumas coisitas da nossa rotina mais da tarde aqui de casa também tivemos a brincar e é basicamente isso que eu faço atividades várias atividades com a Mel e tento inserir um bocado a mais nova nisso que assim elas brincam um bocado juntas e tivemos no fars de conta ali do autocarro que só filmei o pai mas eu também estive a fazer já três vezes pelo menos aproveitamos e brincamos muito com as nossas miúdas que tem sido isso tem sido passar o máximo de tempo com elas e hoje vamos tirar o penso acho que hoje é o último dia de penso e é sempre um bocadito complicado esta cena da mudança de penso ela é como eu grita um bocado e não gosta de coisas dessas mas pronto agora está descansadinha a dormir e isso é o que interessa e eu vou aproveitar para ver mais uns mails porque é a única coisa que eu consigo fazer de trabalho durante o tempo que uma delas esteja acordada se dormissem as duas conseguir fazer deep work mas sem dormirem as duas não dá é o dia seguinte não acabei de filmar ontem nós fomos ao parque hoje o David foi trabalhar para Lisboa e eu estou com as meninas e basicamente nos saímos para lá de mim hoje é um dia mais light e ver se ainda ia fazer uma sopa a miúda mais nova está a dormir não sei se permuto mais tempo porque ela agora está a fazer duas cestas já está com oito meses e transitou para as duas cestas antes dos oito meses e então faz uma cesta de manhã e uma cesta à tarde minha filha está a ver tantos animados também já fez a cesta hoje fiz a cesta bastante cedo se vocês não me seguem no índice eu lá vou colocando as coisas e hoje por acaso coloquei algumas stories mas ontem não filmei o resto do dia porque fiquei um bocado triste que não pude ir visitar o meu pai hoje porque a minha mãe não quis vir cuidar das minhas meninas ela não tem absolutamente nada para fazer está reformada não tem obrigatoriedade a nada porque o meu pai está no hospital e é só ela lá em casa mas ela não quis vir estar um bocado com as netas nem quis vir visitar o meu pai porque eu já podia visitar porque ele felizmente já saiu do local onde estava que era um bocadito mais difícil de chegar lá ou de lhe explicar onde é que era porque agora é difícil ir mais do que uma pessoa e eu estaria com as miúdas para ela ir ou ela estaria com as miúdas para eu ir ela não quis decidiu que não vinha nem ia cuidar das miúdas porque se acontecesse alguma coisa eu não estava perto estava a 10 minutos de casa foi incrivelmente egoísta da parte dela e pronto e eu fiquei extremamente triste com isso porque já sabia que ela ia dizer que não porque é sempre assim sempre que eu preciso dela ela não está não não se mostra disponível e então eu já sabia mas uma pessoa fica sempre triste e então fiquei um bocado com tudo o que tem acontecido eu já não ando muito bem e depois há estas pequenas coisas que me fazem ainda sentir mais triste mas pronto hoje já me sinto melhor já aproveitei o dia já que não vou ao meu pai aproveitei o dia para estar dentro de casa para ver se a minha mais nova não andamos com ela de carro porque só piora ela está constipada e com muita espeturação e então só piora andar para cima e para baixo e a suar porque andar a trocar de roupa muito frequentemente apesar de eu trocar eu hoje troquei a 3 vezes também igual quase igual a ontem por isso mas foi da alimentação dela que ela suja-se toda e depois eu tenho que trocá-la hoje comeu bastante bem ontem comeu bem menos e está a fazer umas boas cestas o que me deixa um bocado tranquila quando ela come bem e dorme bem é sinal pode estar doente mas não está muito mal e tem saído muito ranho do nariz ou seja já está numa fase que já está a começar a passar espero eu que quando eu chego à fase da sua desculpar muito o nariz é a última fase antes de passar a constipação mas quero deixar por aqui peço desculpa o meu cabelo mas hoje não saímos eu não consegui trabalhar com as duas sem o meu marido estar um bocadinho com elas porque habitualmente ele está um quarto de hora a 20 minutos a meio da manhã estão à hora de almoço também está com ela e é esses bocaditos que eu aproveito para trabalhar e depois à noite e então hoje não trabalhei hoje basicamente estive à volta do mail foi o que eu fiz todo dia foi ler mails responder mails e mais nada então não me preparei basicamente só vesti-me e mesmo o resto está assim um bocado deixei relaxar ao máximo tentar relaxar ao máximo pelo menos dentro do possível porque ainda telefonei para o hospital para saber como é que era do meu pai e essas coisas como é como é que ele estava e isso tudo ainda falei com ele estava a pensar se calhar de telefonar agora mas não sei se eles lhe dão acho que eles dão um sedativo para ele dormir durante a noite e então não sei se já deram ou se vão dar ainda não é hora de jantar porque ele agora já felizmente já come sólido acho eu que hoje começou com sólidos vamos ver está a progredir bem para ele mudar de sítio é sinal que já está melhor pode ser que para a semana lá para o final da próxima semana esteja com para ir para casa também tenho na sexta-feira uma formação de como limpar e tratar dele que depois vou explicar à minha mãe porque ela disse que vinha mas amanhã ou depois ou no dia diz que não por isso eu já nem tentei insistir ou falar alguma coisa mais acerca porque ela disse que ah eu também posso ir aí eu se calhar não posso ir já a descartar-se não se pode ir mais do que uma pessoa e cenas assim em que eu já lhe falei pode ir mas pronto não vou estar a discutir mais o assunto com ela porque ela de certeza que não quer ir que fica extremamente nervosa em situações destas prefere não ir e depois é que eu escreva tudo e lhe explique e pronto e para mim não ter que lidar com dizer-lhe três quatro vezes quando é que é onde é que é então vou encerrar por aqui o vídeo queria ainda editar isto hoje mas duvido que consiga porque a noite foi difícil ainda dormi menos hoje do que ontem e ontem foi uma noite difícil e então não devo conseguir como vocês veem até já estou a abrir a boca não devo conseguir tratar disso por isso deixo-vos por aqui obrigado por terem visto e tchau até à próxima tchau